O Senai de Nova Mutum abre novas oportunidades de cursos para as pessoas interessadas. Para falar sobre isso, eu converso com a Ana Carolina, gerente aqui da unidade. Carol, é importante salientar que essas vagas estão disponíveis, são limitadas, enfim. E amplia aí o número de vagas a partir desse segundo semestre. Isso, nós começamos já a operacionar as nossas vagas do segundo semestre. Conforme você disse, são mais de 300 vagas que nós temos disponíveis entre cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional. São cursos de todas as áreas, na área de gestão, na área de máquinas, na área de alimentos. Então a gente tem uma vasta opção para o cliente poder estar vindo aqui e escolher o curso que melhor encaixa com a realidade dele. As oportunidades estão disponíveis aqui, as pessoas podem estar vindo aqui conhecer os cursos? Isso, pode estar procurando o atendimento da unidade, verificando os horários. Nós temos cursos que tem aulas uma vez na semana, duas vezes na semana, aos finais de semana, para a gente poder atingir todos aqueles que têm interesse e às vezes, por uma questão de horário, não conseguem realizar os cursos. Então a gente faz essa flexibilidade de ter cursos, tanto regulares de segunda a sexta, como uma ou duas vezes na semana, aos sábados. Então aí eu não tenho como não ficar sem a oportunidade de fazer qualquer curso conosco. Você consegue precisar de alguns desses cursos? Sim. Nós temos curso de eletricista industrial. Esse curso de eletricista industrial é aulas uma vez por semana. Ele já sai com todos os cursos da norma regulamentadora, que é obrigatório para essa área. Então é um curso que tem uma demanda muito alta pela questão, pela característica do município. Nós temos de operador de empilhadeira, nós temos de torneiro mecânico na parte de padeiro, na parte de assistente de produção da qualidade, na parte de informática. Temos para os adolescentes curso à tarde de informática com Excel. Então são várias áreas tecnológicas que podem ter adesão aos cursos. E para as informações, então, para mais informações, basta procurar aqui a unidade e é claro, se atentar também, porque todos eles, as vagas são limitadas. Isso, as vagas são limitadas. Nós também já estamos iniciando a campanha dos cursos técnicos do segundo semestre. Nós temos três novos cursos técnicos para realizar, que é técnico em administração, técnico em automação e técnico em segurança do trabalho, com uma vez por semana de aula. Para os interessados, procure a unidade do Senai ou ligue no telefone 65-2101-01-0180 e tire as dúvidas. Música